Música Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse cabelo ondulado Que te deixa com a autoestima lá em cima, que você fica assim com cara de atriz global, não sei, cara de famosa, não sei gente Esse cabelo aqui ondulado que escoge as imperfeições do seu cabelo seco, das suas pontas duplas Um cabelo super fácil de fazer, então se você quer aprender, vem comigo E primeiro de tudo a gente não pode esquecer do protetor térmico, eu já passei antes de secar o meu cabelo, tá? Bom, e pra começar a gente vai dividir o cabelo ao meio, tá? Daquela mesma forma que a gente fez lá no outro vídeo E a técnica é a mesma, só que agora ao invés de ser todas as mechas pra dentro Vamos fazer uma pra dentro e uma pra fora, uma pra dentro e uma pra fora E é o que dá o efeito no cabelo, tá? E a minha primeira mecha eu vou fazer para fora Então, posiciono a prancha, a ponta pra baixo e gira pra fora Agora uma mecha para dentro Posiciono a prancha e agora vou girar pra dentro E quando eu ver que a ponta entrou, eu já solto Que é pra ponta não ficar muito enrolada, pra ponta ficar mais lisa mesmo Agora essa eu vou fazer para dentro E essa para fora Essa eu vou fazer para fora E essa eu vou fazer para dentro Olha, assim é mais fácil de ver que eu tô fazendo pra fora, ó Aqui na parte do rosto eu gosto de fazer sempre para dentro Principalmente essa parte aqui, que é onde dá o caimento do meu rosto Então essa eu vou fazer para dentro Agora essa eu faço para fora Essa eu também vou fazer para fora E essa aqui da frente eu vou fazer para dentro Que é a frente do meu cabelo, fica mais bonito Quando a ponta some, já abre a prancha Pra não enrolar muito a ponta, tá? Então olha, uma pra dentro Uma pra fora Uma pra dentro Uma pra fora Agora eu vou pro outro lado E agora deste lado Eu não aponto mais a prancha para baixo Eu aponto a prancha sempre para cima Porque eu tenho mais facilidade Se eu fizer assim Com a prancha apontada para cima Então uma mecha para dentro E uma mecha para fora Pronto Super rápido Super fácil E agora é só você passar A mão no seu cabelo Várias vezes Para soltar as ondas Vou passar um serum E aí você divide como você quiser no seu cabelo Eu gosto de dividir assim para o lado Acho que fica mais chique Acho que você fica mais mulher Acho que fica assim mais sexy E é isso Espero que vocês tenham gostado Este é o resultado final Das nossas ondas E a hashtag de hoje é Autoconhecimento É muito importante a gente se autoconhecer por dentro Mas também é muito importante a gente se autoconhecer por fora Fisicamente Esteticamente falando É muito importante a gente saber Que roupa cai bem no nosso tipo de corpo Que maquiagem fica bom no nosso rosto E que tipo de cabelo favorece E que aumenta a sua autoestima Então mulherada Vamos se autoconhecer esteticamente Porque muda a vida da gente E a autoestima vai lá em cima Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostaram Clique em gostei aqui embaixo para mim Se inscreva no meu canal E deixe os seus comentários aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo